Olá, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência, eu sou o Eduardo e nesse vídeo vou estar esclarecendo uma dúvida que muitos estudantes estão tendo com o processo seletivo do ProUni e também com o processo seletivo do SISU. Uma das dúvidas é o seguinte, se esses estudantes que estão participando do processo seletivo do SISU, que estão participando da lista de espera do SISU, eles podem também se candidatar no ProUni. Gente, não tem problema nenhum se você participar do SISU e se você participar do ProUni, você pode participar dos dois processos seletivos sem problema algum, assim como você pode participar do FIES. Não tem nenhum problema em participar do ProUni e participar do processo seletivo do SISU, não tem problema. Você pode participar dos dois sem nenhum tipo de problema. O que não pode acontecer é o seguinte, você não pode participar do ProUni se você for formado em uma universidade, não importa aquela que seja, você não pode participar do ProUni se você é formado em uma universidade. E você também não pode estar matriculado em uma instituição de ensino pública e participar do ProUni. Você pode participar do ProUni estando matriculado em uma instituição de ensino pública, só que não pode se matricular nas duas ao mesmo tempo. Ou seja, se você passou no SISU, se matriculou no SISU, passou no ProUni, você tem que escolher uma das duas para estar matriculado. Você não pode estar matriculado em uma instituição de ensino pública e se matricular pelo ProUni. Você só pode ou ter ProUni ou estar matriculado em uma instituição de ensino pública. Se você passou no vestibular de uma outra faculdade que não participa do SISU, vale a mesma coisa. Não importa se é SISU ou se é vestibular. Se é uma instituição de ensino gratuita, pública, você não pode se matricular no ProUni. Você tem que cancelar a matrícula dessa instituição para poder se matricular no ProUni. Então, você tem que escolher. Ou você faz ProUni ou você faz instituição de ensino pública. Você pode participar dos dois processos ativos, mas para matrícula você só pode escolher uma. Agora, se você estiver estudando em uma instituição de ensino privada e pagando, você estiver pagando o seu ensino privado, daí você pode participar do SISU e de uma instituição de ensino pública sem problema nenhum. O que não pode é receber bolsa do ProUni estando matriculado em uma instituição de ensino pública. Tem que escolher entre um dos dois. Então, essas são algumas dúvidas. Se vocês têm outras dúvidas, deixem nos comentários o que eu tentarei esclarecer. E se forem dúvidas bem pertinentes, eu trago um vídeo aqui para esclarecer para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, nenhuma atualização. Ativar as notificações também, que isso faz com que vocês não percam nenhuma novidade. Sempre que tem novidade, sempre que tem dica, eu estou trazendo aqui para vocês. E deixem aquele like no vídeo também, que isso ajuda o canal a crescer e a ficar forte aí no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos, muito sucesso. Um grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri